O item 28, processo 48.500, 1, 2, 7, 3, 2, 08, 1, 22. Pedido de ampliação e alteração do cronograma de implantação da UHS Santo Antônio. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 13.6, 2008, precisa levar o ponto... Desculpa, Edvaldo. Talvez fosse oportuno, até porque tem um item correlato, fazer sobre aquela questão da... Ah, desculpa. Bem lembrado, doutor. Toda hora estou esquecendo disso. Quando eu proferi o voto relativo à TUS de Santo Antônio, hoje pela manhã, eu copiei da nota técnica da SRT um número errado. Um número que lá existia, mas não era o número que eu queria fazer referência. Então, deixa eu pegar aqui o número correto. É que... Se o Romel tiver aberto aí, você... Não, né? Se... É que lugar... O número... A nova TUS calculada, que era 9,3 por quilowatts por mês, ela é a TUS que vai acontecer em 2021. A TUS calculada para valer a partir de 2016 é 10, quanto, Romel? 208 por quilowatts por mês. Então, fazer essa correção. Já liguei para o agente antes, para dizer que ia fazer essa correção, assim que a SRT me falou que o número que eu li estava equivocado. Eu avisei antes, mas é super interessante fazer essa correção antes mesmo de encerrar esta reunião. Só então, para frisar, no item 8, que deliberamos pela manhã, quando lá proclamamos o resultado, falamos que a TUS específica lá para o projeto complementar de Santo Antônio seria de 9,3 por quilowatts por mês, reais por quilowatts por mês, e o valor correto, então, é 10,208 reais por quilowatts por mês, não é isso? Isso, exatamente isso. Então, é assim que vai sair na versão final do voto e do dispositivo e do despacho que trata do tema. Então, vou para o item 2. Em 25 de setembro de 2011, a SCG notificou a Santo Antônio Energia que o cronograma constante do segundo tema aditivo não guardava coerência com a decisão da diretoria da ANEL. Essa notificação suscitou discussão acerca de sua legalidade, superada em 4 de dezembro de 2012, na 46ª reunião pública ordinária, que decidiu mantê-lo vigente nos termos do despacho 3.863. Relatou era o doutor Julião. Em 22 de 2012, motivado pelo despacho 3.863, a SCG solicitou que a concessionária adequasse com a gama de implantação das unidades geradoras da 32ª unidade em diante, para atender ao ritmo de motorização previsto no contrato de concessão, sendo atendido pela SAESA em 21 de dezembro de 2012, quando a concessionária encaminhou uma proposta de revisão do cronograma, declinando o despedido de 27 de fevereiro de 2013, relatando que retomaria o pedido de alteração do cronograma em momento oportuno. Em 25 de dezembro de 2013, por meio de despacho, a ANEL aprovou, dentre alguns tópicos, o projeto básico consolidado alternativo do empreendimento. Em 22 de dezembro de 2008, a SAESA solicitou a alteração do cronograma do OHS Antônio, será tratada neste voto, agora contemplando a ampliação do empreendimento por meio da implantação das seis unidades geradoras adicionais do projeto básico complementar aprovado pela SGH. Em 2 de 9, o processo foi a mim distribuído. Por meio de nota técnica 318, de 3 de 9, a SRG e a SCG fizeram a análise do assunto e descaminharam o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria não exarou o parecer nesse caso, mas examinou a minuta anexa aqui de termo aditivo ao contrato de concessão e entende que, sob aspectos de legalidade, ela está em condições de ser deliberada pela diretoria. Motivada pelo despacho de 2075, que aprovou de forma condicionada o projeto básico consolidado da OHS Antônio, a SAESA encaminhou um novo pedido de alteração do cronograma de implantação desse empreendimento, desta vez contemplando a ampliação do empreendimento com a implantação de seis unidades geradoras adicionais consideradas no PBCA, aprovado pela SGH, mas a partir da 33ª unidade geradora, ou seja, a alteração da 33ª em diante. Conforme previsto no projeto original, o empreendedor fará juiz a garantia física total da usina quando dá a instalação das 32 primeiras unidades geradoras, prevendo as penalidades caso não mantenha o ritmo de implantação das demais unidades, conforme estabelecido no contrato de concessão. Com ampliação e subsequente acréscimo de garantia física, ainda a ser calculado pelo OME, tornou-se necessário analisar o cronograma como um todo. Conta o cronograma de implantação das máquinas da ampliação, que é da 45ª em diante, não há óbvio quanto a sua proposição, por não estarem vinculadas a qualquer contrato de comercialização de energia no mercado regulado. Adicionalmente, dado o critério de discretização da garantia física da UHE a Santo Antônio, que estabeleceu o número de unidades de base na 32ª unidade, as unidades subsequentes não agregam garantia física, é necessário que se mantenha o ritmo de entrada e operação previsto em contrato de concessão até a 44ª máquina. Ademais, apenas após a entrada e operação da 44ª unidade geradora do projeto original, é que haverá a motorização das unidades de ampliação, não conferindo a saída ganho de garantia física indevidas em relação à entrada e operação dessas unidades geradoras. Tretanto, é necessário se ater a alteração do cronograma de implantação das unidades geradoras da 33ª a 44ª, últimas máquinas do projeto original da usina, uma vez que o contrato de concessão estabelece um ritmo de motorização a ser cumprido, independentemente de agregar ou não garantia física ao sistema. Tratamos da questão análoga a essa no âmbito do processo da UHE a geral, no qual eu também fui o relator. De acordo com o cronograma estabelecido no 2º Termo Aditivo, vigente, há 244 dias de intervalo entre a implantação das unidades geradoras da 32ª, de número 32 e 33. Ainda que esse intervalo não respeite o cronograma original estabelecido no contrato de concessão, quando esse intervalo correspondia a apenas um mês, o 2º Termo Aditivo foi ratificado pela diretoria da ANEL, devendo ser considerado a partir desse momento para efeito de cálculo do ritmo de motorização. Contudo, a proposta dessa ESA é de entrar em operação comercial com a 33ª unidade geradora em 1 de 11 de 2015, ou seja, 335 dias após a 32ª unidade geradora. A concessionária alega que, devido à demora da ANEL em aprovar o projeto básico consolidado, aqui só uma observação. Como eu já disse antes, esse atraso, o maior prazo entre a 32ª e a 33ª, portanto, deixar claro, como eu disse antes, que a garantia física é agregada até a 32ª unidade, portanto, não afeta a garantia física. A concessionária, voltando, a concessionária alega que, devido à demora da ANEL em aprovar o PBCA, perdeu sua oportunidade de se iniciar as obras relativas à sua ampliação dentro de um prazo compatível com o período seco na região onde se localiza o empreendimento. Se o PBCA fosse aprovado em 28 de 2 de 13, a SAESA teria como promover alguma intervenção na obra, de forma a isolar a parte da Casa de Forças que compreende as unidades geradoras da ampliação. Com isso, como isso não ocorreu, a remoção da ensecadeira foi deslocada para o ano seguinte, próximo período seu, com reflexo no cronograma de implantação das unidades geradoras da 33ª à 44ª máquina. Isso justifica o deslocamento do cronograma estabelecido no 2º tema aditivo de 8 para 19 meses, que corresponde a 335 dias. Em apresentações feitas pela SAESA da diretoria, ficou claro que o atraso na aprovação do PBCA atraso esse necessário em virtude de toda dificuldade enfrentada para a determinação do termo de seção de laço sem ônus referenciado nos bônus geradores correspondente a 21,3 MW de energia firme da OGA e a Santo Antônio em favor da ESBR, justifica o deslocamento do cronograma estabelecido no 2º tema aditivo pretendido pela concessionária. Especificamente quanto ao ritmo de motorização da usina, conforme o cronograma estabelecido no 2º tema aditivo, a partir da entrada de operação comercial da 32ª máquina da unidade, que é 1 de 4 de 2014, até a 44ª unidade geradora, que é 1 de 11 de 15, a 579 dias, o que equivale a um ritmo de motorização média de uma unidade geradora a cada 48,25 dias. Com a nova proposta da SAESA, da 32ª unidade até a 50ª unidade, já considerando a ampliação, há 945 dias, incorrendo em um ritmo médio de aproximadamente 52,50 dias por unidade, ou seja, 4 dias a mais. Considerando essa diferença relativamente pequena diante dos benefícios esperados pela geração da energia adicional da ampliação, considero, né? Seria como se a ampliação, apesar do elevado prazo para aprovação do PBCA e da perda de um período seco, estivesse ampliando o cronograma total em 366 dias, isto é, um ano. Assim, acho que devemos alterar o cronograma de implantação da UHS do Antônio, a partir da 32ª unidade geradora, conforme solicitado pela SAESA, condicionando sua eficácia a implantação da motorização adicional, que se dará apenas após a completa motorização do empreendimento previsto, contrato com sessão original, que corresponde ao início da operação da 44ª unidade geradora e com o início da operação comercial da 50ª unidade geradora, até 1 de 11 de 2016, a fim de se preservar o ritmo de motorização considerada. Mas, diferentemente da ampliação da UHA geral, isto aqui é importante, sobretudo em função da discussão nossa hoje de manhã, onde o empreendedor comercializou a energia no leilão A-3, número 2, de 2011, e após sua homologação à educação, teve sua alteração refletida em termos aditivos ao contrato de concessão, a SAESA ainda não comercializou a energia em leilões. Como essa ampliação, caso essa ampliação seja registrada neste quarto termo aditivo, sem qualquer menção especial a esse fato, poderá suscitar dúvidas acerca do enquadramento dessa ampliação no Conselho de Energia Nova, nos termos da Lei nº 10.848, de 2004. Se a SAESA não ampliar o empreendimento, o termo aditivo perde sua eficácia, e a SAESA estaria descumprido o cronograma do segundo termo aditivo, que passaria a ser considerado novamente como cronograma vigente. Assim, o termo aditivo, este atual, contempla uma cláusula de penalidades contra o descumprimento desse cronograma, visto que estaria, nessa circunstância, com insuficiência de laço. Além disso, excepcionalmente, mesmo tendo assinado o quarto termo aditivo, que é a exigência da ANEL para dar eficácia à alteração do cronograma, a energia proveniente da ampliação será tratada como de um novo empreendimento, nos termos do artigo 2º da Lei nº 10.848, de 2004. Aí, anexo, tem o termo aditivo, e lá tem uma cláusula, bem no final, que trata dos temas que aí destaquei. Destaco ainda que a SAESA apresentou a informação de acesso para a ampliação da UHE, informando que não será possível escolher a energia gerada pelas seis unidades geradoras da Guaia-Santo Antônio pelo sistema de transmissão atualmente concebido, Bipólos I e II. Esse estudo apresenta um sistema de transmissão de interesse restrito adicional para as seis unidades geradoras da usina, que também refletirá no termo aditivo a ser aqui aprovado. Diante do exposto, do que consta do processo aí listado, voto por aprovar o quarto termo aditivo ao contrato de concessão, conforme a minuta anexa que visa ampliar de 3.150,4 MW para 3.568 a potência instalada da UHE a Santo Antônio, alterar o cronograma de implantação entre a 33ª e a 44ª unidades geradoras e autorizar a ampliação do sistema de transmissão de interesse restrito para o escolhimento das seis unidades geradoras correspondentes à ampliação da potência instalada desse empreendimento. É o voto. Em discussão? Edivaldo, nesse processo, nós estamos tratando aqui de estabelecer uma data de geração para seis turbinas oriundas da ampliação e estamos alterando a data de entrada em operação de nove unidades geradoras? Da 33ª à 44ª. Até pela questão do processo construtivo, que tem-se uma ensecadeira que está permitindo a construção da 33ª até a 44ª. Então, são 12 máquinas. Seria dessas 12 máquinas. É isso por quê? Porque temos a ensecadeira, que está não permitindo que a água do rio adentro nessa área, e essas seis unidades novas vão ser construídas nesse sítio. Então, seria para o tempo construtivo dessas seis unidades novas. E aí não se pode retirar essa estrutura de contenção, inviabilizando a entrada em operação dessas 12 unidades geradoras. Então, é isso. Vamos estabelecer nova data das 12 para permitir a construção das seis. Esse período todo aí são 12 meses, praticamente. Eu não entendi por que que nesse processo nós estamos autorizando essa ampliação. Isso não foi lá no processo que nós aprovamos o projeto... Do PBCA? É. É verdade. Acho que a gente só está... Só a prova aqui é a inclusão dessa ampliação no aditivo, né? O aditivo vai refletir essa ampliação. Tem razão, mas não é aprovar. Seria a inclusão dessas seis no cronograma que está no aditivo. Então, somente aprovar o aditivo que contempla a ampliação que já aprovamos anteriormente. Então, é só uma questão de redação, né? Verdade. Tá. Ok. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos, então, que a categoria decidiu por aprovar o quarto termo aditivo ao contrato de concessão 001-2008 conforme o minuto anexo que visa incorporar, eu diria, a ampliação que já foi aprovada de 3.150,4 megawatts para 3.568 a potência instalada da UAB Santo Antônio, alterar o cronograma de implantação da 33ª, a 34ª, a 44ª unidade geradora e autorizar a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito para escoamento das seis unidades geradoras correspondentes à implantação, ampliação da potência instalada desse empreendimento. Eu acho que é melhor eu vou colocar o item 1, refletir nesse aditivo aquela decisão nossa anterior, fica melhor. Perfeito. Ok, próximo item. E aí E aí